Galera, estamos na época de São Junho, o quartel não faz nada, né bicho? Eu acho que no quartel deveria ter alguma festa junina, né? Porque é tradição, né véi? Eu acho que deveria. Eu nem vou falar nada porque eu falo, o sargento só entende errado e bota ele pra fazer outra coisa. Não, é porque você fala errado, isso aí não tem nada a ver não. Melhor todo ano, um milhãozinho, um canje de casinha. Diga aí, atenção senhores. Alterador, eu não estou acreditando não. Essa barba aí, guerreiro. Eu estou com uma dispensa. E cadê sua dispensa? É de quantos dias essa dispensa aí? Três dias, três dias. Só faz três dias que o senhor não faz a barba? É porque cresce ligeiro, agora o senhor vai ter que medir o tamanho da minha barba, hein? Sei não, viu? Senhores, e o quartel aqui vai entrar em clima de São João. Não acredito não. É, pode acreditar, viu guerreiro? E o que é que vai ter aqui? Uma promoção pro recruta que for melhor nas atividades físicas. O vencedor vai pro pingo do meio-dia. Eita, ela emocionou. Eu vou pro pingo do meio-dia. Já gostei, já gostei. Aí tu já tá achando que é o vencedor, é? Tu todo bizonho. Mas, sargento, é só olhar pra minha esquerda aqui, as três criaturas que tem depois de mim. Eu posso ser burro, mas igual eles três, eu só acho. Eu prefiro ser burro do que bizonho. Você é bizonho. É, o feioso aqui só é feio mesmo, mas ele é rápido mesmo. É. Sim, senhor, eu sou feio mesmo. Maquinista, o senhor tá rindo pra mim porque tá achando que eu sou dentista. Eu tô rindo pra eles aqui, senhores. Senhores? O senhor tá vendo quantos sargentos aqui, guerreiro? Eu acho que o senhor tá precisando de um óculos, viu, maquinista do trem fantasma? Nem o meu que eu esqueci hoje. Cessa o papo, guerreiro. Tá bom. Senhores, vamos às atividades físicas. Cabuloso! Quem faz pergunta na hora errada? É gruta, é gruta. Quem só se mete em laranjada? É gruta, é gruta. Não é difícil de descobrir o que fez isso daqui. É gruta, é gruta. É gruta, é gruta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vocês entenderam, né, guerreiro? Faça pelo menos 15, cada um aí. Ainda bem que o senhor é caro, viu, cabuloso. Agora imagina se o Brasil prestasse de cinco flexões do senhor pra ganhar uma guerra. Diga aí. É, guerreiro. É isso mesmo. Tava morrendo ali. Tava morrendo. Tava morrendo. O senhor tá fraco mesmo, viu, cabuloso. Vem pra cá. Cada um vale o que conseguir provar aqui hoje. Não entendi a risadinha, guerreiro. Porque se cada um valeu... Não entendi a risadinha, guerreiro. Não, eu vou explicar. Guerreiro, cessa o riso. Não tem nenhum palhaço aqui, certo? A competição hoje é a vera. E o senhor tá fazendo careta pra mim por quê? Eu sou assim, senhor. Tadinho. Mas se cada um valeu o que fizer hoje aqui, coitado dessa menina. Tu tá indo por quê? Eu sou motora. Colacinho. Já. Puxa não, puxa não. Vai. Já? Vai. Não ouviu zero. Zero existe. Zero. Isso. Um. Um. Dois. São apenas 62 abdominais em um minuto, senhor. Quatro. Quatro. Cinco. Zero. Ace. 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 Dois. Dois. Eu tô morto. Eu nem tô. Eu faria dez flexões aqui, dez abdômena... Dez polissões aqui, ó. Senhores, um voluntário pra pegar o lixo aqui, ó. Mas você também não vai, não. Os babacas, viu? Sargento, cadê o lixo? Eu achei que tinha lixo aqui, alterador, mas já tirado, precisa não, viu? Pode voltar pra lá. Sim, senhor. Pai, os caras estão competindo mesmo, olha lá. Eu queria tanto, precisa de ver ganhar esse prêmio. E tu gosta de São João assim, é? E como? Explodi o meu coração, feito bombar no São João, quando desvisei a mão, pelas suas costas nulas, estrela no São João, tchau, tchau, tchau. Platini? Platini? Foi mal, Zé. Tá tudo bem aí? Tá meio perdido? Não, tá tudo tranquilo, eu tava só sonhando aqui com o prêmio mesmo. Ah, tá bom. Ó o monstro lá, ó. Ô, guerreiro! Vai chutar a minha cara, guerreiro? Vai chutar a minha cara, guerreiro? Vai chutar a minha cara, guerreiro? Estica o braço, estica o braço, zero. Não esticou? Aí, agora vai. Vai? Vai, primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ois, nove, dez. Gol! Esquece! Gostei, viu, alterador? Muito bem. Tô vendo que vai se bastar, né? Senhores, lembrando aqui que o vencedor vai passar o dia no pingo de meio-dia. Alguém aqui se considera o vencedor? É eu, claro, né? Consegui executar tudo sem nenhum problema. Muito bem, guerreiro. O restante estão dispensados. Podem ir pro alojamento. O operador arrasa. Inúteos. Ele arrebentou. Foi mais do que merecido. Obrigado, sargento. Então, quer dizer que o senhor é o grande vencedor, né? Foi não, foi não. Foi bem outro, por certo. Tá bom, então. O senhor vai pra ali, pro campo, ó. Passar o horário de almoço lá. Como é, sargento? Aí fica lá, meio-dia. Sargento, o pingo do meio-dia não era o de Mossoró que o senhor tava falando, não? Guerreiro, cuide aí pro sol. O senhor só sai de lá quando eu esquecer. Certo? Vai pra lá. Ei, alterador. Boa sorte do pingo aí. As cores de nossa pata Rebrilha a glória Cuja vitória Em nosso valor Se encerra Toda esperança Eu tô rindo pra eles daqui, senhores. Senhores? Senhores. Não, já corta aqui do seu português, você tá vendo mais de dois comandantes aqui, de duas patentes aqui. O senhor diz tudo... O senhor tá vendo quantos sargentos aqui? O senhor foi de provódio de português aqui, velho. Os senhores... Aí tu corta ali... O senhor é o São João Quando tem gente de ação Sargento, o senhor escorregou aqui. O senhor é a gandola? Não, escorrega não, não vai de novo. Eu vou querer enfocar aqui, velho. Mas foi verdade mesmo, velho? O senhor é o senhor é o grande vencedor, né? Não, é bem útil pra você, velho. Obrigado, Claudinho. A produção aí, dando carne, né? Ei! 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 Não sai do trecho, velho, velho. Ei! 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 Não, deixa ele fazer. Deixa ele fazer. Vai! 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 Tu acredita que tinha cara que fazia assim, ó? Vai! 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 Vai!